Ei gatinhas, o meu nome é Laila Fabrício e sejam muito bem-vindas ao meu canal Falta menos de um mês para o dia das crianças e o armarinho do Fernando está assim cheio de promoções E eu vou mostrar para vocês Promoção de bonequinhas, olha, saindo por R$13,99 Essas bonequinhas aqui tem de vários tipos de roupinha, tonalidade de cabelo É legal para quem faz ação social agora no dia das crianças para comprar em grande quantidade Também tem aqui, ó, mais promoção, vou mostrar para vocês Bebês surpresas, está saindo por R$9,90 Isso aqui é uma sensação durante o ano inteiro, né, porque dá para fazer coleção Vem um bebezinho surpresa aqui, colecionável Vem dentro do banheiro, olha que lindinho, por R$9,90 A seção que mais vende no dia das crianças, que é a Barbie Que está na promoção de R$52,90 por R$39,90 Tem vários tipos de Barbie Olha que bonitas essas Tem aqui também, ó, a cientista Tem a bailarina Aqui embaixo também tem Olha, gente, essa linha aqui é aquela surpresa Que ela aparece na água Que está saindo R$149,90 Você enche aqui de água e balança ela para ver qual das Barbies que vai vir E vem acessório também Olha que legal Promoção aqui, ó, a Barbie cantora Essa daqui canta, está saindo de R$209,00 por R$139,90 Olha que bonita, gente, é muito linda Olha a casa da Barbie Na verdade eu acho que é o trailer É o trailer da Barbie, olha que bonito A Barbie tem muita opção, mas eu vou dar o foco que está na promoção hoje A Barbie também que faz treleirei Está saindo de R$209,00 por R$169,00 Olha que legal, essa aqui é para fazer charme expulseira Olha esse para fazer gargantilha, pulseirinha, muito legal Chegou muito brinquedo esses dias aqui Guitarra também, olha, R$129,90 por R$89,99 Tem muita opção de brinquedo para menina de cozinha Olha, R$139,90 na promoção Olha que bonito Essa aqui é outra cor, R$149,90 Essa aqui para ser maior Também tem da Turma da Mônica Olha que legal, geladeira Olha que bonita Essa é R$252,00 Essa aqui está saindo por R$134,90 Vários tipos Olha essa aqui que bonitinha também da Turma da Mônica Está saindo por R$159,90 No ano aqui na seção de casinhas Cozinha para menina Também tem essa casinha que ela é montável Vai com personagens Todos os acessórios por R$194,90 Também tem para homem, gente Aqui olha, quem disse que homem não pode ser cozinheiro Para montar, fazer lanche Essa aqui está saindo por R$215,90 Ela parece ser bem grandona Pela ilustração Olha que bonito Também tem aqui opções Essa daqui é uma pia Ela está saindo por R$75,99 Olha que máquina de fazer sorvete Que gracinha R$155,90 Fogãozinho Por R$59,90 Vai aqui olha Com as espátulas O fogãozinho Dá para a criança brincar Panelinha Muito bonito Mini geladeira Micro-ondas Olha aqui gente Tem até banheiro Para brincar de se maquiar Está saindo por R$39,90 O banheiro A mini geladeira está saindo por R$29,90 A arte aqui de menina De cozinha Casinha é bem grande A geladeira maior Por R$64,90 Olha essa aqui É uma super cozinha Geladeira bem grandona Essa aqui é um pouco mais cara Está saindo por R$339,90 Só que ela é bem completa Ela vem com a pia Os armários Sugador Micro-ondas Geladeira bem grandona E a geladeira deluxe Olha que linda O fogãozinho As panelinhas Tem opção ainda maior De geladeira Olha tem até acessórios de casa Ferro de passar roupa Eu volto a ser criança Nessas sessões Muito bonita Das princesas Olha Quarto das princesas Por R$39,90 Aqui dá para ver melhor A iluminação Cozinha R$34,90 Olha esse aqui Gente Bem grandão Vem pratinhos Copo As caixinhas Olha aqui Dá para ver melhor Vem ovo Coxa Por R$34,90 Também Muito legal Olha Bastante coisa Olha que bonitinha Essa aqui De unicórnio R$29,99 Tem várias coisas Para revenda Isso aqui É um cheio Agora no dia Das crianças É bem legal Porque aqui é tudo Separado por sessão Como se fosse Coisas de adulto Mesmo Aqui é sessão De casa E cozinha Acessórios de cozinha E aqui Olha que bonito Também tem muita coisa Se vocês quiserem Outra parte Parte 3 Deixa aqui nos comentários Vai ser um prazer Voltar aqui E gravar para vocês Olha gatinhas Que lindo também Que eu encontrei Ponezinho Com os acessórios Por R$24,90 Tem várias cores Super baratinhos Esses aqui Vem mais coisa Tá saindo por R$49,90 Só que já vem dois E mais coisas E esse aqui Aquele grandão Olha que legal Para quem faz Coleção de carrinho Da Hot Wheels R$12,90 E olha que legal Tem também Esses modelos Diferentões Olha que lindo esse Vários modelos R$12,90 E também tem esses R$64,90 Que vai com o kit Olha esse Que coisa linda E também tem os jogos Assim Esse jogo aqui Tá saindo por R$299 É uma pista Vou mostrar para vocês Mais brinquedo surpresa Esse é a LOL Como sempre Bem cara R$99,90 Tem essa aqui De R$79,90 Gente LOL Ganhou espaço Mesmo Olha que bonitinho Esse aqui De surpresas Também Tá saindo por R$37,99 E vira uma escova Depois Olha que legal Esse assim Tem mais utilidade Depois a criança Pode pichar o cabelo Bateria da LOL Por R$99,90 Guitarra da LOL Por R$89,90 Mais brinquedos Da Hot Wheels Olha que legal Esse da Liga da Justiça Deixa eu ver O que que é Ai gente É um joguinho Tipo um notebook Esse daqui Tá saindo por R$64,99 E tem vários personagens Olha Homem-Aranha Batman Liga da Justiça Patrulha Canina Esse pra interter criança É excelente Melhor do que da celular Guitarrinha também Da Patrulha Canina Tá saindo por R$89,90 Olha esses bichinhos Que estranho Esse daqui Tá saindo por R$29,90 Ah, credo Não, peraí Olha que o Gustavo achou Uma barata Cadê? Onde tava? Olha aqui, gente R$39,90 Vários tipos de bicho Agora pro Halloween E eles são bem realísticos Pra fazer Olha aqui Tem até pelo Mais barata Olha que legal Que eu achei aqui Pra quem coleciona Ele é bem pesado Parece ser de ferro Esse daqui é do Harry Potter Tá saindo por R$19,90 Tá com 50% de desconto Olha dos incríveis Olha que lindinho Muito bonito Olha aqui da Disney Que graça Pra colecionar Também tem piscina Que criança que não quer ganhar Piscina de presente Eu, por exemplo Era doida pra ganhar Tem essa aqui Que é R$1.000,00 Ela é bem grande Tá saindo por R$176,90 Olha, tem essas aqui Que são menores Verdade, são maiores Olha, por R$219,00 Essa aqui é mais mil litros R$2.400,00 Olha, cabe até a família O adulto dentro Bem legal E é bastante opção Também tem assim Olha, boia Com protetor Isso aqui é muito caro Pra comprar em cidade R$119,90 E também tem as capas Olha que legal Capas Enchedor Bomba Tem todas as opções Também tem aquelas Tradicionais Montável Vamos dizer assim Essa daqui Tá saindo por R$399,00 Mas é R$2.000,00 Essa daqui E essa por R$239,00 De... Deixa eu ver aqui Essa aqui é de mil litros Opção também de boia Olha que lindo Essa boia da preguiça Que bonitinha Essa aqui tá saindo por R$35,90 Tem aquelas boias também tradicionais Pra bebê Olha que legal Tá saindo por R$20,90 As boias aqui Tá com preço muito bom Colchão inflável Por R$21,50 Essas piscinas aqui Olha Pra crianças menores R$38,50 Bastante Que legal Olha E também tem opção de cadeira Mas isso aqui Vai ficar pra outro vídeo Gatinhas Muito obrigada Por assistir o vídeo Até aqui Não se esqueça De seguir o canal E de dar muito like Tá? Porque o nosso canal É novo E isso ajuda demais Beijão E até a próxima E até a próxima